Amigos, eu cantei a pedra logo que a lei foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Essa nova lei que regulamenta o direito de resposta na imprensa é absolutamente inconstitucional. Isso porque ela viola o princípio da ampla defesa e viola o direito de livre expressão do pensamento, entre outras coisas. Ela estabelece uma dificuldade tão grande para aquele que é levado a prestar o direito de resposta que até desanima a imprensa de continuar investigando, trabalhando e levantando dados que levam à moralidade nacional. Ela desencoraja o jornalista de exercer o seu papel. Vejam vocês, aquele que é agravado, ou se julga agravado, tem 60 dias para pensar, raciocinar e ver o que pretende fazer. Aquele que tem que dar a resposta tem apenas 7. É uma dicotomia perversa que entra em conflito com o atual Código de Processo Civil e até com o próximo que vai entrar em vigor no ano que vem. Por isso que a OAB, aliás, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, está pedindo que o Supremo decrete a inconstitucionalidade total da lei do direito de resposta. Não que não se queira garantir esse direito que é constitucional, está previsto na Constituição. Mas essa lei não pode vir calcada em dispositivos da lei de imprensa que vigia o tempo da ditadura e que foi revogada pelo próprio Supremo em 2009. A nova lei copia expressões inteiras da lei que foi derrubada pelo Supremo. Por isso, a Associação Brasileira de Imprensa, com justa fundamentação, está pleiteando que o Supremo derrube essa lei e que se faça outra menos violadora do direito de bem informar.